Bom, agora chegou a hora da gente desenhar a parte estrutural, tá? As caixinhas, as camadas que a gente vai ter nessa solução de FeatureGate. Vamos lá! Então a gente começa aqui colocando a nossa Tier, tá? Essa Tier aqui, né, maior, a gente vai colocar aqui a nossa infraestrutura interna. Então a gente vai imaginar aqui que a gente tá usando uma infraestrutura local. Vou colocar um texto um pouquinho maior, vou colocar aqui no cantinho de cima. Legal, então eu tenho a minha infra interna. Eu vou ter um outro cara aqui que vai ser o meu Database. Nessa camada de banco de dados, né? E a gente vai ter aqui uma camada de APIs. Vou colocar de serviços, né? E por fim, a gente vai ter a nossa camada externa, que é a que vai consumir esses caras. Tá legal, a gente tem a camada externa. Agora, é que não interessa muito pra gente especificar aqui o nosso Black Box. Eu vou até já colocar aqui o componente dele. Sistemas externos, tá? Indicando que a gente pode vir de fora, poderia estar ali numa cloud e, de repente, uma API, né, de um microserviço. Uma aplicação mobile, por exemplo. Então é isso que a gente tá representando aqui, tá? Daí a nossa camada de serviços, ela seria um pouquinho diferente aqui. A gente vai ter aqui APIs. E a gente também vai ter microserviços. Vou deixar também, tá? Pra manter o padrão no cantinho aí em cima. E aí a gente pode colocar aqui dentro dessas caixinhas as tecnologias, mais ou menos, que a gente vai usar. Tá bom? Eu vou colocar pra ambas aqui, Node. A gente vai considerar que a gente tá usando Node.js. Esse aqui já fica melhor a gente colocar centralizado, tá? E vou colocar que a gente usa também, nesse caso, o Express, tá? Do Node. Por que Express? Porque ele vai expor ali a nossa API. Poderia ser o Micron também, tá? Ou Coa. Eu não conheci o Coa. Conheci ele recentemente aí com o pessoal da empresa onde eu trabalho. Bem legal também. E aqui, internamente, eu vou colocar de novo o Node, tá? Mas como o framework interno aqui, eu vou colocar o Seneca, tá? Que é um... Ficou tudo maiúsculo, né? Que é um framework que serve pra microserviço mesmo, tá? Ele trabalha com o contexto ali de Action and Role, né? Você coloca isso na URL e ele responde. Dá pra trabalhar facilmente com TCP e IP também pra infra interna, tá? Então, ele é bem legal por causa disso. Vou deixar o Seneca aqui. E o Node.js como ferramenta core, tá? Bom, daí aqui no Database a gente vai ter dois também, que é o nosso SQL Server. E a gente vai ter o Redis. E aí, aqui na nossa infraestrutura interna, a gente vai colocar que a gente tem o AD, né? E nós temos aqui... Windows Server, que é o que a gente tinha falado lá, que eram requisitos aí da nossa solução, tá bom? Na prática, a gente poderia colocar todos aqueles caras ali, tudo dentro da infra interna, né? Porque vai estar tudo ali dentro mesmo. Vamos dar uma arrumada nesse diagrama, vai ficar melhor. Vou dar uma aceleradinha no vídeo pra ficar mais rápido aí a entrega do conteúdo. Vamos lá. Legal, agora fez mais sentido, tá? Com exceção esse Windows Server aqui, que talvez também pudesse ser uma coisa maior, né? Acho que a gente não precisa especificar ele aqui. Eu vou deixar o AD aqui dentro dessa infra interna, tá? A gente pode colocar aqui infra interna, entre parênteses, ambiente Microsoft. Lembrando que a gente tá falando de ambiente Microsoft aqui, porque essa empresa, ela tem parceria com a Microsoft e tudo nela lá é Microsoft. Mas eles deram pra gente a liberdade de trabalhar com Node e com Redis aqui. Então, com isso, né? Esse desenho de estrutura aqui, percebe que ficou extremamente simples, né? O legal do MDL é isso, né? Você consegue desenhar de forma simples. E do orientação do MDA também é legal porque fica tudo muito simplista, né? Poucas camadas, poucos componentes arquiteturais. Então, aqui a gente tem ali o nosso AD, né? Como ele tá aqui na horizontal e nitidamente dentro dessa infraestrutura, já fica claro que ele serve aqui esses microserviços, né? As nossas APIs e microserviços. Aqui só tá ao contrário, tá? Eu vou arrumar isso agora também, porque ficou ruim. Vamos lá. A gente tinha que ter aqui a API embaixo e a parte de microserviços em cima. Eu já vou explicar por quê. Legal da gente fazer assim é que erra, arruma. Não tem jeito de sair perfeito de primeira mesmo. Desenho é assim mesmo, tá? É na realidade, assim. Tá. Então, daí a gente tá falando que o AD aqui, ele é público, que ele serve diretamente a essa camada de serviços, né? Em especial esse primeiro cara aqui, que são os nossos microserviços, tá? E a gente tá deixando claro também que essa camada de microserviços serve a essa camada de APIs. Lembrando a diferença, né? Microserviços é uma coisa mais interna, que não necessariamente é exposta. E a API é um cara que efetivamente é exposto, que o outro sistema chega nele ali pra falar com os nossos microserviços, tá? Então, aqui no caso, as nossas APIs, elas fariam uma orquestração, tá? A gente não colocou um componente de fila pra trabalhar com coreografia, stream, né? Então, a gente tá trabalhando diretamente aqui com orquestração. E a parte de segurança é garantida aqui pelo AD, né? Os microserviços fazem a validação de token entre eles ali mesmo. Daí do lado, a gente tem uma camada horizontal aqui que serve toda essa outra camada, né? Onde a gente tem o SQL Server e o Redis, tá? E aqui pra baixo, a gente tem os nossos sistemas externos, né? Que vão consumir esse cara. Então, ele tá aqui embaixo também. Ele só não teria acesso direto aqui à nossa camada de database. Então, aqui em especial, seria legal a gente usar o conector link pra deixar bem claro que esse cara bate aqui, né? Direto no Express aqui. Então, isso seria legal a gente deixar realmente ilustrado, tá bom? Vou até colocar assim, ó. E vou colocar uma outra cor pra esse carinha. Pra não confundir com o restante, tá? Sei lá, vou pôr uma cor vermelha mesmo. Pronto. Aí ficou nítido que esse cara aqui, né? Bem em destaque, que ele chega no Express dessa API aqui, a resolve essa API e aí tem aquela ligação que a gente acabou de falar. Bacana? Então, com isso a gente tem aí a nossa visão estrutural da aplicação, tá bom? Então, a gente tem os componentes e as tecnologias usadas aí pelo nosso sistema. E aí, recordando então todo esse conteúdo, né? A gente começou falando ali toda a especificação técnica, né? Toda a especificação de negócio também, o que tinha, o que não tinha, o que podia, o que não podia. Fizemos o MER, né? Fizemos um desenho do modelo de dados. Depois a gente fez aqui a estrutura, né? Dos componentes e o comportamento entre eles, né? Como quem vai pra onde, né? Como que vai funcionar a ligação entre eles. E por fim, a gente definiu a estrutura, tá? Tudo isso poderia ir pra um documento de arquitetura ou poderia ser usado puramente mesmo pelos diagramas e explicando ali pros times técnicos de como as coisas vão funcionar, que também daria na mesma, né? Isso só se fosse realmente necessário uma documentação textual, aí sim se poderia explicar isso tudo que a gente falou, né? E poderia também, né, o comportamental principalmente, feito outras visões um pouquinho mais no detalhe. Bacana? Então, esse conteúdo vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele joinha pra mim e de me seguir, tá? Independente da plataforma que você estiver ouvindo aí, podcast, no Instagram, no YouTube, não importa. Me segue pra continuar recebendo meu conteúdo diário. Bacana? Um super abraço e até a próxima.